Você pensa em terminar a sua carreira aqui no Brasil? Cara, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Não sei se eu volto a jogar no Brasil. Eu tenho muita vontade de jogar nos Estados Unidos, isso eu tenho vontade. Tenho vontade de jogar lá, pelo menos uma temporada. E no Brasil eu não sei. Às vezes eu quero, às vezes eu não... Por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, primeiro que o campeonato lá é curto, então você tem uns 3, 4 meses de férias. Então aí também... Dá pra jogar mais 10 anos aí. Dá pra jogar um monte de ano ainda. Lá o torcedor é mais ameno também, né? Eu acredito que nem o torcedor vai chegar e protestar lá também, né? O Pelé terminou a carreira lá, né? Nos Estados Unidos. E você tá... Hoje você tem 70 gols na seleção. E o Pelé... É 70, né? Eu acho. Por aí. E o Pelé tá com... 77, né? Você tá próximo aí. Como é que é essa... Você tá ansioso? Você pensa nisso? Porque você tá próximo a se tornar... Que nem a gente falou do Curry, né? De se tornar o maior pontuador de cestas de 3 da NBA. Você pode se tornar o maior goleador da história da principal seleção do planeta. Como é que você leva isso, cara? Cara... É... Se eu não falar que eu não fico pensando, é mentira, né? Mas... É algo que... Que... Óbvio que fazer gol é gostoso pra caramba. Você tem como meta isso a cada vez que você entra ali em campo. Mas acho que isso não define, né? Você ser melhor do que ninguém, ser isso ou aquilo, né? Óbvio que no futebol sempre vão existir comparações, né? A todo momento. Só que não é isso que a gente busca ali, né? Óbvio que... Que, pô, pra mim será uma grande honra se eu conseguir fazer esse feito, né? Espero poder conseguir. É óbvio que eu tenho na minha cabeça, né? Isso como meta. É... De tá sendo o maior artilheiro da seleção brasileira. Pra mim é uma grande honra. É... E eu procuro sempre estar... Quando eu vou passando eu procuro sempre homenagear, né? Os meus ídolos, né? Porque... Acho que... Fiz isso com o Romário, fiz isso com o Ronaldo, né? Porque são... Ídolos que... Que eu sempre tive na carreira. E hoje... Pô... Eu tá... Falando... Falando com eles, tendo eles como amigo também. Então pra mim é... É algo muito diferente, sabe? É um orgulho muito grande. Que eu sinto de... Que eu sinto isso. Então... É... Espero sim poder passar o Pelé. Que... Que é outro ídolo do... Do nosso Brasil. Mas sempre respeitando todos eles. Deixa eu fazer isso... Avê... Que que é? Que... Que que... Que que é? Que... Que... Que...